Prepara A gente tem poder Ameaça coisas do tipo você Vai! Solta o som que é pra me ver dançando Até você vai ficar babando Arar o baile pra me ver dançando Chama a atenção a toa, mas a linha fica louca Solta o som que é pra me ver dançando Até você vai ficar babando Arar o baile pra me ver dançando Chama a atenção a toa, mas a linha fica louca Prepara Que agora é a hora O show das poderosas que crescem e rebolam A sala sentam as fogosas Solas que incomodam Dispulsões e invejas Que vão te caro quando toca Prepara Você não tá mais à vontade Sai por onde entrei Quando começo a dançar eu te enlouqueço assim Pois essa é pesada A gente tem poder Ameaça coisas do tipo você Vai! Solta o som que é pra me ver dançando Até você vai ficar babando Arar o baile pra me ver dançando Chama a atenção a toa, mas a linha fica louca Solta o som que é pra me ver dançando Até você vai ficar babando Até você vai ficar babando Arar o baile pra me ver dançando Chama a atenção a toa, mas a linha fica louca 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 Solta o som que é pra me ver dançando Até você vai ficar babando Arar o baile pra me ver dançando Arar o baile pra me ver dançando Chama a atenção a toa, mas a linha fica louca Fica louca Fica louca Fica louca Fica onde cai, quando toca, prepara Se não dá mais a vontade, sai por onde entrei Quando começa a dançar, eu te enlouqueço, eu sei Meu exército é pesado, a gente tem poder Ameaça coisas do tipo você, vai! Só o pessoal que tá me ver dançando Você vai ficar babando Vai, vai, ele tá me ver dançando Chama a atenção à toa, mas a minha fica louca Só o pessoal que tá me ver dançando Até você vai ficar babando Vai, ele tá me ver dançando Chama a atenção à toa, mas a minha fica louca 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 Transcrição e Legendas Pedro Negri 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 Transcrição e Legendas Pedro Negri